Parabéns às mulheres, parabéns Mônica Rosenberg, parabéns Ana Beatriz Rirsch, em nome de vocês, saudamos todas as mulheres, mas eu acho que não temos muito o que comemorar. Aqui no Brasil, está explodiu o recorde de feminicídios. Nós estamos tendo aqui, embora o TP esteja parado, eu sei de cabeça, uma mulher é morta a cada seis horas no Brasil, esses são os dados de 2023. E mais do que isso, uma mulher, são quatro mulheres mortas por dia, quase 1.500 mulheres mortas só no ano passado. Agora, uma coisa importante, volta aqui comigo, corta uma explicação que é importante. Nós estamos falando que em 2023, houve quase 1.500 feminicídios. Mônica, é importante fazer uma diferença. Feminicídio é diferente de femicídio. Femicídio é assassinato de mulheres. O número é muito maior do que esse. feminicídio é o assassinato de mulher em situação de violência doméstica, relação de afetividade ou como um desprezo à condição da mulher. Ou seja, por ela ter a condição de mulher é que ela acabou sendo morta. Então, é muito grave esse número. São quase 1.500 homicídios qualificados, praticados contra a mulher, no momento que ela está completamente vulnerável numa situação de violência doméstica, pendente de uma relação afetiva doentia, em que o ciúme, travestido, na verdade, de um ódio, e de um sentimento egoístico de posse, acaba desaguando na prática do mais grave dos crimes. E como dizia Cordeiro Guerra, quando eu pegava crimes passionais, o ministro do Supremo Tribunal Federal é um grande promotor de júri. Ninguém pode lavar a sua honra desonrando-se com o mais grave dos crimes, que é o crime de homicídio. Então, esse eu queria primeiro repercutir aqui com a nossa mesa, porque esse é um dado alarmante, absolutamente alarmante. É o maior número desde que a lei foi colocada em prática, desde que a lei Maria da Penha foi criada. Então, os números vão subindo, vão escalando, e Mônica Rosenberg, quase 1.500 mulheres mortas quando estavam dentro de suas casas ou em razão de relações afetivas. Eu fico em estado de choque. Cada vez que a gente abre esses sites de notícias, é mulher que é morta a facadas dentro de elevador, jogada de elevador, do prédio. O que está acontecendo? A gente faz a lei Maria da Penha, fazemos campanhas, e a violência aumenta cada vez mais. Pois é, Capês. Boa tarde. Uma honra estar aqui na Jovem Pan, neste Dia Internacional da Mulher, falando de lutas, falando de conquistas. É um dia em que a gente está aqui para lembrar, um dia de marcar a importância destas causas. E aí, importantíssimo falar de feminicídio, falar do crescimento disso. E, para mim, são dois elementos aí que precisam ser olhados. O primeiro é que o Brasil continua sendo um país machista, onde o homem acha que é dono da mulher, ele é dono, aquela mulher lhe pertence, e ele pode fazer com ela o que quiser. E a segunda questão é a questão da impunidade. No país da impunidade, os homens sabem que nada vai acontecer. Então, a soma desses dois ingredientes dá aí essa receita perigosíssima para as mulheres. Eu estava analisando os números. 25% das mulheres brancas são mortas... Não, desculpe. 25% de mulheres pretas e pardas são mortas dentro de casa. E, com as mulheres brancas, esse número é maior. São 35%. Por quê? Porque nas mulheres das comunidades, nas favelas, entre as mulheres pretas e pardas, elas são solo, elas são mães solo, elas não têm um homem dentro de casa, infelizmente, para lhes ameaçar. E, com as mulheres brancas, aquele parceiro, aquele seu companheiro, é justamente o vilão, é justamente quem está colocando em risco a segurança dessa mulher. Isto é gravíssimo e nós não podemos aceitar. Mulheres e homens não podemos mais aceitar essa situação. Impunidade e o homem se achar dono da mulher. Não é aceitável. E, olha, essa é uma questão que não é resolvida com narrativa. E não é resolvida com política. Não é resolvida com ideologia. É resolvida com políticas públicas. Com investimento na área de segurança e também nas questões sociais. Esse é um caso gravíssimo. E, pior, quero ouvir você, Ana Beatriz Richo. É pior porque, além da violência física, da eliminação, há outras questões. Então, pior porque se somam os problemas. Veja, Ana Beatriz, na questão da igualdade salarial, um levantamento feito pelo portal vagas.com mostra que os homens ganham até 51% a mais que as mulheres para desempenhar exatamente a mesma função. A pesquisa analisou cerca de 8 milhões de currículos e profissionais em todo o país. E mostra que, apesar do maior nível acadêmico, as mulheres têm mais dificuldade de chegar a cargos de liderança e de alcançar a igualdade salarial. Ana Beatriz, dá aqui o meu querido amigo, o professor Acácio Miranda, que foi diretor de um importante curso de Direito aqui em São Paulo. como eu tenho a honra também de ser. Ele, e na época que eu prestei concurso para o Ministério Público, ser mulher criava uma dificuldade extraordinária. As mulheres tinham que estudar muito mais e o percentual de mulheres que entravam era menos de 10%. E qual era a explicação? Essa é a explicação, é o objetivo, nós temos que enfrentar os assuntos. Claro. A mulher é o segundo orçamento da casa. Uma carreira que tem muitas mulheres não é normalmente bem remunerada, porque ela não é o segundo orçamento. O que aconteceu? As mulheres começaram a apresentar provas tão brilhantes que hoje nós temos os concursos da magistratura e do Ministério Público e cada 10 candidatos aprovados em primeiro lugar, 6 são mulheres e quase sempre ocupando os primeiros postos. Então, a mulher, eu como eu tive também, só para completar, eu tive em Israel, eu visitei uma unidade do Exército que faz a vigilância das câmeras no entorno da fronteira ali com o gás, onde teve, infelizmente, o atentado terrorista. E só meninas, só meninas de 18 a 20 anos, sentadas durante 12 horas, olhando para uma tela de computador para analisar a movimentação. Aí eu perguntei, o que é isso? E os homens? Ele disse, você tem paciência para sentar e ficar olhando uma câmera do computador durante 12 horas? Eu falei, não. Então, as mulheres têm também esse foco. E, no entanto, como é que é essa questão da discriminação salarial? Oi, Capês. Boa tarde. Faço das palavras da Mônica as minhas. Muito feliz de estar nessa bancada hoje para falar sobre assuntos tão caros para a minha vida por ser mulher. São várias as questões que foram colocadas. Vou começar pelo final, para ver que é mais fácil. A discriminação salarial, ela existe. Ela, se não me engano, é proibida. E ela acaba afastando mulheres competentes de certas empresas. Eu conheço muitas mulheres que, por estarem em cargos relevantes, ao descobrirem que os seus pares ou até subordinados, apenas por serem homens, ganham mais do que ela, elas vão procurar outro trabalho. E aí, não são todas as mulheres, infelizmente, que possuem essas possibilidades. E, falando em possibilidades, existe uma questão que aqui, para mim, ela é crucial, que diz respeito à trajetória que uma mulher precisa ter para subir na vida profissional e um homem. A mulher tem a questão da maternidade, que é muito importante. A mulher, ela tem outras cargas e outros papéis na vida que acabam impedindo que ela se dedique da mesma forma que um homem à sua carreira, por exemplo. Então, quando você fala em segundo orçamento, isso é uma consequência dessa situação. Quantas mulheres, e eu me incluo nelas, que têm que dar uma pausa na sua carreira ou, pelo menos, desacelerar por conta da maternidade? Porque também se espera que cuidem da casa. São vários fatores que acabam tornando o caminho da mulher cheio de curvas, enquanto o do homem acaba sendo uma linha reta. E isso, infelizmente, voltando lá para o nosso primeiro assunto, faz com que os homens, por ganharem mais, acreditem que a mulher é sua propriedade, que elas devem estar à sua disposição e que, por conta disso, se elas não o obedecerem, também por conta da impunidade, elas vão ser mortas e está tudo bem. Quando, na verdade, não está tudo bem e isso precisa ser falado, discutido e alterado imediatamente. Pois não, pode dar uma única. Eu queria complementar, sim, essa questão salarial. Eu queria trazer para uma coisa que eu vivi, que é a política. A mulher, na política, ela tem muito mais dificuldade de conseguir o que o partido dê fundo para ela, o que os doadores doem. Por quê? Porque o doador quer dar para quem vai ganhar. E as pessoas têm dificuldade de achar que mulheres têm chance de serem eleitas. Então, o mesmo ciclo que acontece no privado, nas empresas, acontece na política. Você ser uma mulher na política, são mais obstáculos, é mais difícil. E aí você tem a tripla jornada. Você tem a família, o trabalho e a disputa política. Então, parabéns a todas as mulheres candidatas aí desta eleição. Parabéns pela coragem. Sigam em frente. E, Mônica, só um parênteses. Eu estava até discutindo isso mais cedo, mas existe também uma questão de assédio muito forte, porque são meios, especialmente a política, que é muito mais homem do que mulher, que muitas vezes você nem entra nesse meio por receio de ser considerada mais frágil ou de ser colocada em uma situação de vulnerabilidade. Isso é muito delicado e também precisa ser alterado, porque a mulher tem que se sentir segura e igual para igual em qualquer lugar que ela escolha estar. Como aqui na bancada. Sim, mas também tem uma coisa. Desculpa. A Janela Pascoal foi a deputada estadual mais votada da história de São Paulo. Teve dois milhões de votos. Deixou meu recorde anterior humilhado. Também a Joyce Hasselman teve um milhão e meio de votos. A Carla Zambelli, uma campeã níssima de votos também. Então as mulheres estão aos poucos também assumindo. Mas é um longo caminho pela frente. E eu queria ouvir o João Passivo e o Acácio Miranda também sobre a questão de políticas governamentais. Porque falando sobre política para mulheres, o governo federal ainda patina para implementar as principais ações anunciadas há exatamente um ano. No Dia Internacional da Mulher, que foi em 2023, do ano passado. Entre as medidas, estão o decreto regulamentando a lei que determina igualdade salarial com homens que ocupam a mesma função. A cota de 8% de vagas reservada para vítimas de violência nas contratações públicas. Para dar independência àquela mulher que está aprisionada, escravizada no seu lar. E a construção de 40 unidades da Casa da Mulher Brasileira. Outras medidas foram levadas adiante, mas caminham a passos lentos. Um outro exemplo disso é a distribuição gratuita de absorventes no SUS. Que é uma demanda das mulheres, principalmente aquelas em condições desfavoráveis. Principal a ação na área da saúde. Essa ação começou a ser posta em prática em janeiro deste ano. Apesar de ter sido assinada só em março do ano passado. Então, isso vai demorando ainda. E em São Paulo, ainda falando disso nas ações voltadas às mulheres, aqui no Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas vai assinar hoje, de Internacional da Mulher, um decreto para regulamentar o pagamento de auxílio-aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica. O auxílio será de R$ 500,00 mensais por seis meses. E pode ser renovado por mais seis meses. As mulheres vítimas de violência doméstica deverão procurar a informação importante. Elas devem procurar os centros de referência de assistência social para receber o benefício, ligar o 180 também. Além disso, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o governador Tarcísio de Freitas vai nomear três mulheres para o Tribunal de Justiça de São Paulo e uma para o Tribunal de Contas do Estado. Então, vamos começar. Cássio e Miranda, as medidas estão sendo tomadas, é claro. A gente não vai criticar antes tarde do que nunca. Melhor que sejam tomadas essas medidas. Se estão a passos lentos ou não, a gente critica, mas pelo menos temos que exaltar que providências foram tomadas. Agora, essa questão dos homicídios da mulher em violência doméstica é uma questão catastrófica. Como é que você vê as ações governamentais e a situação atual? Capês, boa tarde a você, boa tarde às minhas colegas de bancada, ao Pacífico e um boa tarde especial às mulheres que nos assistem. A gente no Brasil tem dois problemas. Na verdade, nós temos muitos problemas culturais, mas eu vou citar dois aqui. Primeiro, a gente tem a falsa crença que lei resolve problema, que a lei por si só, pelo fato de estar vigorando, vai resolver todos os nossos problemas. E o feminicídio e a lei Maria da Penha são dois grandes exemplos disso. A lei Maria da Penha tem quase 20 anos, feminicídio mais ou menos 10 anos, e apesar disso, nós temos acompanhado nas últimas décadas um aumento expressivo das mulheres vítimas de violência e, nas hipóteses mais trágicas, as mulheres vítimas de feminicídio pelas simples condição de serem mulheres. Não há outro fato que motive esse crime, infelizmente. Há um segundo fator relacionado à cultura. Eu acho que a Mônica bem disse. Nós vivemos num país onde essa sobreposição cultural do homem em relação à mulher ainda vigora. Nós, ao longo dos anos, resolvemos inúmeros problemas que nós carregávamos, mas este ainda perdura. E eu vou parafrasear a Mônica mais uma vez, porque não tem classe social esse problema. Nas classes mais baixas, nós nos deparamos com uma violência talvez mais contundente, mas nas classes mais altas, essa sobreposição e os consequentes efeitos disso também acontecem. Então, apesar do dia de hoje ser uma data de celebração, ela deveria servir efetivamente como uma data de reflexão para, de uma forma ou de outra, nós tentarmos resolver estas questões. No que diz respeito às políticas públicas, são todas elas válidas, mas eu disse e vale repetir, elas, isoladamente, sem que a gente consiga colocar na cabeça dos homens que somos todos iguais, precisamos conviver com esta igualdade e só seremos uma sociedade melhor quando essa igualdade perdurar, as políticas acabam sendo um pouco de falácia ou enxugar gelo, como dizem por aí. João Pacífico, você é um empresário, portanto, um homem empirista, você está na prática do dia a dia. Como fazer? Eu tenho a impressão que na América Latina, de maneira geral, nós somos muito teóricos, nós teorizamos muito. A visão saxônica da realidade é mais prática, ela vai na experiência, ela realiza. Como passar dessas iniciativas, como disse o professor Acácio Miranda, da teoria para uma prática? Porque, tudo bem, a lei Mariana Pé é importantíssima, mas está aumentando em nível exponencial a violência contra as mulheres. Qual a sua avaliação? Bom, primeiro, boa tarde, cumprimentar a Mônica, a Ana, estou muito feliz de estar com duas mulheres aqui hoje, a Cássio e Capês também. Antes de falar disso, eu queria falar um pouco da condição das empresas, que eu vejo muito como é o dia a dia das empresas. Se eu falar para você que está aqui assistindo a gente, pense em presidente de empresas, vai pensar no homem, porque a gente colocou na nossa cabeça que os homens controlam a sociedade. O machismo, ele predomina dentro das empresas, e isso é muito ruim. Falando de política pública, eu acho que tem cada vez... Exatamente como o Acácio disse agora há pouco, eu acho que é importantíssimo, eu apoio todas do Tarcísio, do Lula, todas as políticas públicas são absolutamente importantes, mas a gente tem um problema social. O problema nosso é do dia a dia, como que a gente se comporta, o preconceito que a gente tem. Quando uma mulher vai ser entrevistada e ela tem 30 e poucos anos, a primeira pergunta é, você tem filhos? Ah, tenho, não tenho. Ou você vai ter filhos? Nunca isso é perguntado para um homem. E por que isso cai só em cima da mulher? Tem uma pesquisa da CNI que saiu essa semana também, que mostra que as mulheres têm 12 anos de estudo contra 10,7% dos homens, elas estão em menos cargos de liderança, e o salário delas está, na medida da CNI, está 78 contra 100 dos homens. Então, isso está errado. Por que cuidar do filho tem que ser uma responsabilidade só da mulher? Porque a mulher tem que ter a dupla jornada. Então, eu acho que a gente tem um problema muito grave, e o grande problema é o quê? A gente só fala isso uma vez por ano. Então, no dia 8 de março, a gente fala, todo mundo fala, a gente se revolta, vê os dados de feminicídio que eu não sabia que estavam tão grandes, e daqui a um ano a gente volta a falar. Por que não falar isso todo mês? Por que não expor mais? Algo que tem muito importante nas empresas é a questão de governança. Então, aquilo que você perguntou, governança o que é? É expor os dados. Falar, olha o feminicídio desse mês. Assim como a gente olha todo mês a inflação, vamos olhar o feminicídio todo mês. Muito bem. Olha, de fato é uma questão muito complicada.